Música 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 Pus pessoal daqui até a casa com o meu pessoal deste video de CSGO competitivo na minha companhia hoje o Babis Música 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 Não sei, até trouxe regularmente, é um mapa que eu curto jogar, agora eu já não trago os novos, praticamente, se calhar depois trago, não sei, vou pensar nisso, não é os novos, é os da operação, digamos assim, bem, hoje vamos jogar a caixa, se vocês quiserem comprar CSGO para PC ou outros jogos mais baratos, já sabem, G2A, está aí no link na descrição, em cotear para 3% de desconto, se quiserem comprar um, capzinho destes, hashtag sim, camisola destas, fucksway game with, já sabem, nossa parceria da Wii também está aí no link na descrição, jogos para console, servidores de CS, tem APKPR, tem tudo aí, tudo, é o que vocês quiserem, bem, vamos lá ver como é que isto corre, estou aqui à capa dupla, Há G2B, para já, Hayme, hello my friend, vamos malfar aqui com o Liet, o o Bobe, o Bobe, o Bobe Temos de falar inglês, tá ok, eu acho, pessoal, quer ir queria dizer, se destas curtam CS, mega likes a goats, vamos fazer um esforço, fortes até a chegar aos 5000 likes ok, mano, se chegamos aos 5000 likes, deixa eu wasmos aqui feliz, por isso era bacanino, por isto mega likes a goats, desejar um grande grande obrigado a todos, e vamos nos concentrar agora um bocadinho e ver como é que isto corre, xefé tu jogas assim com sensibilidade? Jogas assim com a sensibilidade? É A, é A, é A. Possivelmente é A. E ela se tem B? A outra. Main, main. O problema é que vocês não me dão uma bomba. Bomba main, bomba main. Come on, ela. Por que tem balas? Foda-se! Por que tem balas? Tu, tu der. São dois main. Tem balas. Tem balas. Tem balas. Man, turn off, turn off. Turn off? Ei, ele tem uma baionete. Eu tinha de saber jogar. Ele tem uma baionete feita. Oh, eu estou brincando. Come on, come on. Não, eu ia estar a falar assim. Não, eu não sei. Mas... Mas... Quem está triggerando agora? O que ele disse? Eu estou na Austrália. Tem balas agora. Trigger ou caralço? Possivelmente uma coisa assim. Trigger ou não? 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 Foda-se! 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 Já fui, não já? Não? Tinha de senta um gajo. Foda-se! 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 O que mais? Não mano, deixa eu sou o defuser Para pontos manos, yeah! Dois defusers, é o que eu fiz no jogo Duas assistes, dois defusers, eu sou assistências Dois defusers e duas assistes Eu para não te acertar, morri Sou de Maria, só assiste Sou ser assistência Nada amor Aposto com tudo que vocês quiserem que eles agora vão rechar meio Foram A primeira ronda, segunda B Agora é meio, de certeza Aposto, 10 euros aqui Paypal? Pode ser 10 euros de Paypal é que não são 15 euros na vida real O que é que eu disse? Um boost, um boost Não, não, AK Smoke checker They push, they push guys Watch out Eles pusharam Pelo menos parecem brilhantos da capa Smoke Flowing smoke Yeah, eles pusharam 1 mid Tá low Tá low não, tava vendo os visitors Deploying slash banks O João era o que eu tava a dizer Esqueci-me do nome da W a bocado que eu tava a falar Ele é tercai Estou aí Estou aí Estou aí Estou aí Estou aí Deixa eu ver, deixa eu ver Será que elas vão me matar? Estou aí Estou aí Outro Outro main Outro main Estou morto Está up Puede Ow Não Squeaky Squeaky Screeky Segue Estou aí Espera Time Ohhhh Time Caraca! Nunca era grande round para nós Os guys jogaram tato Não querdan jogaram tato Puxaram Rotating Num Ele está plantando O homem foi criado Ixi caraca vai ser complicado Ele está aí do SP Você é o Jajan Vejo que está atrás do barril primeiro FAKE Ele começa a ficar He éengine Eleineram Eu te amo Ele está ali O como estás amigo? Não somos teus vizinhos Não somos teus neighbors Portugal, 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 my friends There, 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 oh my god Puto de resh Olha, tinha ele acertado, está todo One vent, está um nos ventes na caixa lá ao fundo Não está nada Está, certeza, agora já não, morreu Está aqui um, está aqui um, mid, mid, mid Ele tem um M4, cuidado Foi para onde? Ele está tipo nas ventes, mid Mas não sei se ele está ventes Bento, bento 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 Está nos ventes Pre-fire, pre-fire Não, não vi, não vi Entrou a granada, oh João, tens a granada, cê Sou João Goalooou Apanha a minha AWP, João, dentro de bombsite Não Dentro de bombsite À esquerda, à esquerda, à esquerda À direita, à direita, à direita Sevesse chido logo, enfim, mano, aí tá Sevesse chido logo, é que sabia que está a verdade Sevesse chido indígena, ah, agora não me dá uma arma Por favor, é CM4, João, nas minhas mãos Olha, era isso, João, te garanto, aqui Estou aqui atrás, aqui, olha, aqui, agachar Fazer agachamentos Eu tenho 6 mil e tal, mas eu dou Eu matei ninguém Obrigado, João CM4 está bonita Cato que me pede Por que é que estás a vir para a minha lane? Vou te ajudar, se me deste apoio Eu agora estou-te a dar apoio também, não é? Temos que estamos para os jogos Não, 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 não Eu vou te dar, eu vou te dar Eu estou perdido, sim Ele está em baixo, em baixo, em baixo 88, não é? Não é? Não é? Eu estou aqui, cara Eu tenho um minuto Não é? Bom, não é? Não é? Sim, não é? Um menos 88 O que é que é isso? O que é que é que é isso? O que é que tu és? Não, estou brincando. Corro bem, se vai se crido mal. Olha! Ah, não vi. Nem vi. Está op! Está aiming, watch out! Não vi por acaso, plantando, plantando. Será que ele faz o Clutch? Não há pouco. É foda. Ui! Nice strike, nice strike. Nice strike, nice strike. Tentou. Foi bem, foi bem. Eu só fui elogiar este cara. E que eu ganho? É ligável, assina bem, é uma boa ideia. Oh, fake, sabes-me dar boost para aquelas caixas em cima do main? Sei. Então siga. Mas comprou uma smoke, mete só uma smokezinha ali e depois dá-me boost. Metes uma smoke no main e dás-me boost lá para cima. Bota. Temos de ser rápidos. Se eles veem, já foi. Não me dejas bloque nisso. Tch, tch, tch. Mete tua smokezinha aqui. Agora anda. Ixi! Ainda anda, anda, anda mesmo. Tá, tá. Esta posição aqui dá um bocado de cara, mas pronto. Hello! Hey, hã. They came back. Come on, one for, amigos. Maybe. Come on, one for, 1, two, three. Come on, two, three. Call it a 1, 2, 3. Tem uma arminha aqui para o perseguir Ei raparam tudo Ah veja Rapidinhos mesmo Fica a mesma coisa Pode ser a mesma coisa Mas chega lá e mete a smoke lá tipo Se mete a smoke agora é fixe que eu estou a capa Ninguém deu bloco ao pessoal Bom espaço minhas senhoras Opa Hum 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 Deixe-me comigo Mas estou a meio eu vou bem então Não vai mais então Não vou tentar meter a smoke Agora que eu ia meia enfim Bem bem está bom Eu tinha P90 Eu tenho uma flash Está bom Eleporta Bem Está outro Está outro Está outro Está outro Não Fio na sala Fio 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 Isto resulta bem é? Precisa eles vir em A? Sim Isto resulta bem é? Precisa eles vir em A? Sim Isto também só resulta uma ronda Não tem mais Fio Flush Mas devem dar save Não é cá João andando não é cá Eu sou um eco Flush Flush Bora Bora Oh que caralho, não estava nada a contar, passou pela smoke João, está aí um Está outro mid, last mid Ele passou pela smoke, não estava nada a esperar Que cena Ele está no top Faz tempo João Nem que morra, já dá Ele está no top Não, já está, já está, ele vai dar save João Não, mas ele vai dar save Tem armas atrás de ti João, a capa é a da lua, pica-me a da lua, por favor Deita Boa, galera Já não vale a pena ir para lá, mas já sabe Já, já sabe Faz mid João Porquê, não tenho arma, tenho Vai coi bem Eu vou mid então Eu pedi uma arma, já tem Vem para cá, tenho arma também Vem para cá Vem para cá Ah, para cá Vem para cá Vem para cá Arranha Pessoas,� cima Vai até baixo Vai até baixo Fogo, é lá o biome Main, main, main Quanto é que eu tirei o outro? Um main, um CT Go help, go help man CT, CT É um... Um squeak Um squeak Ele tinha um desconecto Vamos chegar mais defensivo Seguindo tem meio forte E eu vim para comprar o D. Opa Opa Assim Há dois que me tenho ido Ico, e te petas Ah, eu me dropa qualquer coisa João, dropa-me a tua P2 em secreto Tá aí, eu me diga a altura Vou rachar-me aí Então Vou rachar-me Eu te... E aí, você é um... Boost, boost Eu peço, eu peço Ah, caralho. Joguei mal. Vem para aí, João. Checar! O cara está no B. Bang! Checar! Checar! Tá, acho que todos os fãs não estão bem. Deixe-me ir ao B, por favor. Eu jogo melhor no D. É melhor ir eu ver. Checar! Comprar o B. Mas eu se comprar o B. Eu não tenho cabeleiro. Não tens? Cabeleiro? Não. Pelo menos se tornamos esta ronda ficámos um RACKED. Toguito. Não, esta ronda está nossa, eu confio. João vai fazer uma triple e a Cláudia vai matar um gajo pela smoke. Não há smokes? Como é que eu vou matar um gajo pela smoke? 1B ao menos. 1B ao menos. 3B ao menos. 2B no segundo. 2B no segundo. 2B no segundo. Oh... Ah, quebrão Estou atrás! Ah, qual? Ah, qual? Ui, Jaijant Graças a ti, ai Jesus Oh Deus Não me acredito mano Foda-se Entra e dame um tiro e mata Oh caraças Foi uma maravilha isto agora Preciso ter caga também mano, nossa senhora Não tá a respec Posso ir B? Sim, claro. Nome, não é? Um tiro zero. Jogais o entra, bang. Easy. Nossa Senhora me borra-te mais, xara-me, caralho, vai ir 0.02 segundos. A green, por favor, olhe rápido. B, 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 B. Ok, vamos. F***, é sério, mano. Cuidado no mid, no mid, no mid. F***. Ah, WTF, não matem esse cara. 1 mid. CT. Cuidado quando virou um CT. Tchau. 1.101, 1.74, 24. Vou morrer, vou-me disparar pra Samok. Agora é previsível. Não, não se, nem sequer te chegaram a disparar. Vou-te disparar a plantar. Não, eles não plantaram. Posso e meio? Vamos. Eu vou me encontrar. Vamos, galera, acorda-se. Vamos. Campo. 10-5, vamos. Está 10-5 isto. Nós não estamos a jogar nada. 10-5 confirmado. 10-5, vamos. 10-5, vamos. Sai daqui, ai. Pai, está lidado com a sniper. Fogo. 1-up, tem uma op no meio, esqueci. 1-up, tem uma op. Está outro, Toxic, Toxic! Ok, ok, ok. Cláudia, eu vou mandar o flash, tu entras 1, 2, 3, vai Tá flashado ele no toxico Sabes que dá pra mandar o flash aqui, Cláudia Tem aqui uma janela que dá pra mandar, não sei se nunca viste Eu saio em cima e tenho uma janelinha, né? Bem jogado Bem jogado, pessoal, novamente A mesma posição, camp, vamos Vamos, vamos, dê-me mais Bora, não há, não há Você não é meu amigo, meu amigo Você é meu irmão Você acha que você é meu irmão, meu amigo? É a sua irmã Jesus, 1 mid Eu não acredito nisso É onde? Não sei, deve estar a ver as bandas Fulgo Estás bem Ah, como é que é possível? Dois hitos que eu tenho não, sumido Um 150 de ping consegue matar Ei cara, estás espreada aí É 52 O que vamos fazer depois? Não partas, João, que se custa dinheiro é caro Se custou uma vida Um 15 1,5 1,5 2,5 Pá, o jogo está equilibradinho, mas Vai depender muito como é que isto nos vai correr a 2,5 2,5 Vai dar 5,5 Quer dizer, deixa eu ver o gito que nós estamos a seguir. Não sei brother, não temos dinheiro para comprar o próximo vídeo. Digo eu. Caminho do Biseu, indo eu, indo eu, o caminho do Biseu. O que é que tu foste lá fazer? Oh meu Deus, será que eu vou comer? O que é que tu foste lá fazer? Oh meu Deus, será que eu vou comer? A cena é que vocês, tu e o João, têm uma boa vantagem. Vocês têm óculos. Vocês vêm melhor. Vamos acudir para o Biseu estar cansado. Para o Biseu estar cansado, eu já aviso. O que é? Vou escrever o Alex só para picá-lo mesmo. Querem puxar? Era melhor não. Não, 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 não. Ok, vai ter que ser. Puxa aí mesmo. Puxa aí mesmo. Devemos ter que ir para o último round. Eu vou comprar fama. O João está mesmo rekt. Eu vou buscar uma boa vantagem. Eu vou pegar uma boa vantagem. Nós vamos três mais. Eu não vou pegar. Não vou pegar. Um boost. Ah, olha que cor Eu vou B agora Eu vou B alone, ok? 2 mid e 2 A Let's go, me be alone Oh João, vou fazer isso só para te calar Se eu fizer isso, tens que dizer Tegoski Tens que ir à janela e gritar Tegoski Man, leave Cláudia, porquê que vies-te? E porquê que estás a derrachar? Man Potatoes man Potatoes man Some potatoes man Main Olha este cara a olhar para mim à minha espera WTF E aí, pronto Fogo, Zé Estou dentro de um lado já Grenada fora Outro Olha que corno Olha que corno Nossa, obrigado man Não me pisou no mercado É bem, é bem Pãn, dava jeito na primeira ronda É muito jeito Também dava jeito as outras 5 a seguir Mas isso era só um impacto Mas isso era só um impacto Bem jogado mano Bem jogado Onde é que tu tavas? Foi abrir a porta à minha mãe Ai já chegou Tentou a brincar contigo Tentou a brincar contigo Tentou a brincar Já chegou de trabalhar, não é? Não Não, ok E mandava a tua boca Tava a brincar o fake Não fico chateado para brincar Podes fazer uma piada também Não, não é? Não, não é? Bem jogado, Diago Da pra avó para trás Eu vou sube aqui Claudio, eu vou sube aqui Eu vou sube aqui Eles entraram, um, dois Siga Vai lá um atrás, foda-se Quatro da merda Pronto, se é sempre o mesmo que me dá headshot Eu vou começar a dizer Tô a termer Tô a termer Foooolo Esse cara está mandando a headshot Eu não tô a perceber F*** Caramba Como é que este cara, com 60 de ping Consegue nos matar Ico, Ico, Ico Fooool Ico Não vou comprar nada Oh oh, nada Eu acho que é bom Caramba, vamos fazer um fake Fake, dê-me a bomba Caramba, você vai ao A, fake A, fake B Big fake on A, e eu vou plantar no B Fake, 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 fake Vai ser um pouco complicado Porque eles normalmente racham por aqui pela frente Como fez voltar um pouco, por isso eu não sei se vou fazer um botão de rachamento Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Eu preciso de ajuda No A, por favor Caralho Não quer morrer Um vento Um vento Um vento Vai aí, vai aí Oh f*** Ih, está ali um gajo nas ventes Você não tem noção Eu estou a tentar evitar eu ir um gajo nas ventes Ele ainda não me viu Olha esse gajo à minha espera, caralho Tens um... senti fogo com raiva Esse gajo parece que sabe onde é que nós estamos, meu Que nojo Tá aqui um gajo no pia Ou já passou GG, galera, replant GG Eu vou plantar GG Pessoal, eu tenho um por aqui Isto é um spot pizza Ah, caralho Eu jogo tão mal de glock 4,5 e eu tenho um meu Ah, eu jogo bem mal de glock Um, eu tenho quatro meus Gloc é que f*** Ah, precisamos desta rondinha Precisamos desta rondinha Vamos, pessoal Vamos entrar na A Alguém me booste no mid, por favor Vamos, foquem, pessoal Vamos, vamos Precisa esta ronda Chama . . . . . . . Vamos lá, vamos lá F***, f*** Foda-se, a sério meu? Sorry, sorry Now it's too late to say sorry Cause I'm dead and doing that weapon F***, fiquei mad Não vai me entrar logo não É que eu tipo, dei a maior corrida Eu dei a maior corrida do mundo pra me tentar assapar do gajo Em vez da nossa equipa Olá Thiago Foi difícil matar o gajo Você quer morrer frio da mãe? Man, lembra quando você me matou? Agora eu... Eu deveria me dar um AK Não, Galil, Galil, não Ha, ha, ha AK Sim, isso é certo Obrigado meu amigo, você é um ótimo cara Não, meu amigo, eu estou rindo Vamos lá de novo, galera Outro! 3, 3 men, 3 men Go up men Fast, fast, fast my men Isso Olha, ainda para mais aquele gajo é PT Pois é, não tinha reparado? Não Já tinha dito O problema dos pts é que normalmente ligam cheats pra jogar contra nós Porque eu não gosto de jogar contra pts Prefiro jogar contra ingleses Ingleses, ucranianos, chinocos, rosabalietes E o gajo parece que está com o Alec Mas ele caiu nessa tá Vamo nos suçar então pra ganhar Acampem, vão matar plantada é só acampar agora e esconderem-se mais nada Nós é que muitas vezes jogamos de cabeça quenta E perdemos muitas rondas por jogar de cabeça quente O gajo está squeaky, está squeaky, está squeaky Está squeaky mas está lá fora Está fora do main Isso aí Claudio Fura aí, ele está por aí Porque ele mandou um flange para o fake Não vai dar certo Ele já vazou Já vazou, vazem, vazem, vazem Não, o gajo já vazou Cuidado, ele não despawn Cuidado, caminhão Cláud Ai Jesus, não olhou para trás de você Deixe-me morrer ali Hum, respondeu-se Ok, galera, vamos a B esta vez, ok? Vamos a Rússia e Rússia Rússia Vamos a jogar Kelele Você é o irmão de meu Kelele? Ei, não, meu irmão Mas você quer o P Não Ele é burro Por que? Ele é burro, mas tem um bom corpo Vamos, vamos, burro juntos Vamos, galera, temos que entrar juntos Quem é que me está a dar bloco? É o verde É o fake É o fake Ai, é o fake, você desce o meu bloco do outro mundo Ah, ct, ct Vou jogar Pegue-se, pegue-se Take up, take up, up, up Ct, ct Acerte a draw Fura-dáj! 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 Ct Fura, fura! Fura-dáj! Fura-dáj! Chuta! Boa galera Boa galera Qual é o problema? Não dá-te usar sorte Qual é o problema? Eu acho que podemos rushar mid e destruir eles porque eles são 2 mid Boa? Teodote Vamos todos mid Mid e depois B Vence e CT Vamos, 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 fokus Vamos, rush em B, concentrem-se Como a diga eles são Toma Toma Siga, vou por aqui por dentro, tenta ir por aí para B, acabou pelo B Caralho, esse gajo não quer morrer Ui, não estou a ver ninguém em B pessoal Isto é estranho pra caralho Venham B, venham B Ah, foda-se, está o meio Um meio, um meio Está aí, está aí fake, está um 2 Está um na carrinha lá no fundo Meio? Está lá na carrinha no fundo Ih, estava um no meio Estavam no meio, caralho, estão os dois, estão os dois aqui Onde é que está? Estão os dois carrinha Então ele estava no meio, ele foi para a carrinha Deu a volta Ele estava no meio Eu morri no meio Está onde? Está lá Já avançou, avançou E vamos perder a ronda para o Tarice Vamos nada, temos tempo Faz tempo Está a falar a save Já, não tem tempo Estás putado Não Não Oh meu Deus, o Scouter é Desculpa lá O que é o nome? Quer mais double? Não, não, não Não, não, não Não, então, onde é que você acha? Ok Obrigado, Cal Obrigado Guys, vamos para a main E eu vou squeaky, ok? Vamos juntos Guys, estamos jogando bem Estamos jogando no time Estamos ganhando Eu vou squeaky, você vai para a main Vamos, galera A puta, tanta merda Vou tirar uma flash para o meio Só para distrair Um pouco furar o gajo da quad Quais ver? Entra no main, por favor Quad 1 Obrigado por entrar Pronto, vamos começar a dar na merda Dá um main Atua esquerda, Claudia Mesmo atua esquerda Atua esquerda, pre-fire Morreu Plant and Camp Afirmativo Campa, Claudia Último... Meia, penso Não? Não, não sei, não sei, não sei Não vou dizer o que não sei Então, gajo a base quick A Claudia está a ver CT E o fake está a ver main E meia Está tudo em boas posições Deixa eu instalar onde estão Meia Meia Ele disse main, mas não viu Não viu, não viu Não está ninguém, não está ninguém Olha para o ninja Olha para o ninja Olha só para o ninja E vaza Olha só para o ninja Nunca sobe Vaza, 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 vaza Vaza, vaza, vaza Fechou uma porta? Ei cara podre Espanha não fechou uma porta E a porta não pode ficar aberta Olha, estava main Estava main Estava main Aplausos Aplausos Ok, galera, vamos rush mid juntos Eu vou mid Vamos, mid to B Mid to B Ou não to B Essa é a questão Aplausos 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 Não, 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 não Yellow, drop pistol Pistol, yellow 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 Here, here, my friend Here, not there Here Oh my god, I will have to go there Thank you, my friend Deagle master Oh my god, Joan Deagle Joan Deagle Ok, guys, let's go mid We have Deagles Mid Mid, mid, mid to aim No, no, B, B Come on B, come on B Last time one guy B Let's go B Oi, ta o outro Por que 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 eu fui recarregar? Entrem, entrem Go, go, go No one, no one there Plant, plant, plant Pronto, já plantámos Já plantámos, já valeu a pena One vent room Yeah, ta lá Just wait, wait, wait You can do this I believe in Jesus One up You're not Jesus, so I don't believe in you Nice, nice, nice Nice, nice Nice, nice 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 Okay, guys, let's play slowly now, okay? I'm going Yes but, let's go all slowly We're all slow Yeah, yeah Right Why was our W? Why was our W fake? Can't be I'm going squeaky I'm going slow Play slowly, guys, wait for the picks Someone stay mid Holding Let me give a fake All I want to go Let's go Let's go Não to noise guys Vamos guardar Claudio, estás aí com a bomba, cuidado Just guardar guys, just guardar Eu tenho aqui com a bomba Não, pera Está aqui a gente atrás desta merda, atrás das caixotes aqui neste carro Queres tentar furar todo ou fica? Não, não conseis com a capa Eu não Não, olha, faz-me um favor, mete-te aqui Assim faz a bruta Guys, entrem na A, 1, 2, 3 ENTER 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 Oh, foda-se Ele botou logo para mim 1 CT, CT Pura smoke Veio logo uma sarda até andei de lado E aí, põe smoke e plant É um meia Ai, ele vai ver Hum, já está a matar, só quando Ah, não, está a matar Ah, deve entrar a save Outro, 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 outro Outro, outro Ei, se fodeu Oh, não, clutches, clutches Agora tem que ser clutches Agora tem que ser clutches, oh João Se não faz clutches Não, não é Mas pode ser clutches Tá lá Tóxico Ô João, está ali no tóxico Ai, ai, ai Eeeeee Eeeeee Mas valeu, eu tenho morrido para o primeiro Não, não me representam Não, estou a brincar Guys, vai pistol e rush B Como vocês viram nas últimas rondas Sim, sim, mas, escute, escute Como vocês viram nas últimas rondas Sempre tem dois garotos em B Se você rush eles E o kill Você tem a plana fácil Vamos, galera Ainda lá Só precisamos mais de uma rondinha para empatar Pelo menos Eu não vou primeiro desta vez Estou farto Opa Siga, corre ali Corre ali Corre ali Ih, esta felim foi perfeita Não, 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 não Vou fazer igual a vocês agora Vamos sair de ajuda Vamos sair de morto Cuente, cuente Não, 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 não Não, não, não Estão em cima Estão em cima Estão completamente bravo Um CT, um CT Ele vai, CT vai Beleza Beleza Realmente beleza Um 3 HP Bem jogado Last em cima Está em cima Em cima mas em baixo ao mesmo tempo Atirem granadas Ninguém tem Beleza 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 Onde é que foi? Não ganhamos sempre os ecos Não me sou assim Não é sempre Mas Sempre Devear Atirem Calma Nego Porto Quando vejo muitas smokes no meio Bombside, bombside, bombside Cá bombside Cá sabia Ah Z, Z, Z plant 2 CT, 2 CT Quanto é que tirei? 33 Another, another Está aí fake, espera por ele Mano espero que vocês tenham gostado Acabei por ficar 21, 6, 19 O fake 25, 2, 20 Não consigo ver que está flashado O João, 19, 4, 19 Claro, 18, 6, 21, acho que chegámos todos bem Foi um excelente jogo, 16, 11 Eles também jogaram bem, principalmente aquele ali primeiro Foi muito bem jogado, GG Wellplayer Foi um bom jogo, sem dúvida Manos gostaram, mega likezão Já sabem pessoal, apoiar aí ao máximo a série CS Muito obrigado a todos Ui não, não pode ser Aí está, GG Manos para que vocês tenham gostado de deixar um mega likezão Piquem bem, despeçam-se aí Até próximo A sério? Era fixe, vamos saber os ranks Vamos saber os ranks Depois da senhora... Ah, foi ela por ela Bem, eu vou só abrir esta caixa que recebi Manos, porque... Não, foi só porque recebi Quando eu recebo, normalmente gosto de abrir Já que a Steam dá, também tem que dar, não é? Aí está, ok, vamos lá ver o que é que sai Manos, apesar de tudo, espero que vocês tenham gostado Já sabem, excelente jogo aqui no caixa Fiquem bem pessoal, um grande abraço Até amanhã e... Tchau 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 Tchau